E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo, sextou e com muita tempestade vindo por aí, principalmente no interior do estado, nesta sexta-feira aconteceu já chuva e trovoada no Oeste Paulista, deu uma trégua volta durante o dia, a tarde e a noite ganham intensidade e com rajadas de ventos que poderão ser superiores aos 80 km horários. Tomara que não aconteçam problemas, mas vem aí chuva forte para o interior do estado durante a tarde de hoje, do centro do estado em direção a Minas Gerais e ao Mato Grosso do Sul. Durante a próxima noite, madrugada do sábado e no sábado, chegam essas condições ao Oceano Atlântico e do litoral para o continente haverá também interferência de baixa pressão, com nuvens, umidade e a condição de saturamento da atmosfera para temporais com cúmulo nimbos, aqueles que provocam tempestades. Isso pode acontecer no sábado a qualquer momento. No domingo, melhoram as condições do tempo em boa parte do estado, mas ainda há formação de nuvens suficientes para temporais à tarde. Mais para o norte, na divisa com Minas, do Vale do Paraíba para o Rio de Janeiro, menos para o restante do estado, mesmo assim o alerta permanece. Tempo, portanto, instável e olho o tempo, porque pode ser forte, temporais com muitos ventos. Temperaturas caem nas máximas, mas não faz frio, porque as mínimas continuarão iguais por volta dos 20 graus. Um abraço a todos! Um abraço a todos! A CIDADE NO BRASIL